Eu já havia comentado em minhas redes sociais, no YouTube e em podcasts, sobre os malefícios do uso da máscara, especialmente ao se fazer atividades físicas. Porém, uma neurologista alemã traz algo mais perturbador. O uso contínuo da máscara pode acarretar em problemas neurológicos. A doutora Margrethe Brisson gravou um vídeo, cujo link está na descrição, explicando os malefícios do uso contínuo da máscara e como eles podem acarretar em problemas para o nosso cérebro. A doutora começa explicando algo que já havíamos denunciado. O fato de se respirar continuamente o gás carbônico com a máscara e não inalar o oxigênio, traz deficiência para o nosso corpo, principalmente para o nosso cérebro. O cérebro humano é muito sensível à privação de oxigênio. Ela explica que existem células no hipocampo do cérebro que não podem se manter mais de três minutos. Ela disse três minutos sem oxigênio, que elas podem morrer. Os sintomas agudos da privação de oxigênio são dor de cabeça, sonolência, tontura, problemas de concentração e desaceleração do tempo de reação ou reações do sistema cognitivo. Ela também explica que, com a privação crônica de oxigênio, o seu corpo acostuma, mas o seu cérebro não. Ele continua a regredir com o passar do tempo. Para aqueles que acreditam única e exclusivamente na ciência, a doutora diz o seguinte, cada ser humano deve decidir livremente se deseja usar uma máscara absolutamente ineficaz para se proteger de um vírus. A própria médica afirma que o uso de máscara é ineficaz. A doutora também afirma que o uso de máscaras obrigatório para crianças e adolescentes é um ato criminoso. Ela explica o seguinte, para crianças e adolescentes as máscaras são absolutamente proibidas. Crianças e adolescentes possuem um sistema imunológico extremamente ativo e adaptativo e precisam de uma interação constante com o microbioma terrestre. Seu cérebro também é incrivelmente ativo, pois tem muito a aprender. O cérebro da criança ou do jovem tem sede de oxigênio. Quanto mais metabolicamente ativo é o órgão, mais oxigênio ele requer. Em crianças e adolescentes, todos os órgãos são metabolicamente ativos. Ela explica que a deficiência de oxigênio inibe o desenvolvimento do cérebro e que este dano é irreversível. Além da privação de oxigênio fazer absolutamente mal para o nosso cérebro, um estudo recente afirma que o uso de máscara a longo prazo cria micróbios que contribuem para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Um estudo publicado pela revista Cancer Discovery descobriu que o câncer de pulmão progride quando os pulmões são forçados a regurgitar micróbios. O uso prolongado da máscara cria um ambiente úmido que cultiva micróbios. Isso também já foi denunciado algumas vezes ano passado, mas ninguém deu crédito. Os pesquisadores descobriram que os pulmões não são apenas um ambiente estéreo. Quando os micróbios inundam os pulmões, eles podem ativar uma resposta imunológica. Isso faz com que proteínas inflamatórias, como a citocina IL-17, apareçam. Não apenas eu, mas outras pessoas denunciaram que o uso contínuo de máscaras faz mal à saúde. Porém, as pessoas preferem ouvir os jornalistas do jornal funeral a ter que ouvir um youtuber independente ou até mesmo pesquisar por seus próprios meios. Portanto, os links estarão na descrição para que você mesmo, com seus próprios olhos, veja a gravidade da situação.